Faz um jantar de restaurante italiano só com 30 reais? Tá bom! Então bora naqueles piques no mercado tentar fazer esse jantar com 30 cor. E eu já vou começar pegando 400 gramas de carne moída por R$ 9,98 e formar bolinhas desse jeitinho. Depois vai na frigideira com fio de óleo, pimenta e sal. Tostou eu já vou reservar, comprar uma cebola por R$ 35,00 e já tacar nessa panela pra pegar esse fundinho. Agora eu vou pegar 3 dentes de alho por R$ 30,00, levar pra refogar e já comprar 3 tomates por R$ 4,60. Bora ralar eles até ficar desse jeitinho e já tacar na panela também. Aqui a gente vai deixar em fogo baixo por 10 minutos e depois já voltar com as almôndegas. 10 folhas de mangelicão vem pra perfumar por R$ 3,99 e vou deixar mais 10 minutinhos refogando. Já vou cortar esse espaguete por R$ 3,79 e cozinhar na água com sal como manda na embalagem. E o truque pra acertar a textura do molho é finalizar com uma coxa da água do cozimento desse macarrão. Pra montagem vem o espaguete, bastante molho, as almôndegas por cima e pra fechar com chave de ouro, queijo parmesão por R$ 3,49. E tá aí nosso espaguete com almôndegas ao molho pomodoro caseiro, que me deu 3 pratos e no total gastamos apenas R$ 27,00. Uma caixota de novo!